Oi pessoal, esses dias atrás eu fiz uma enquete aqui na aba de comunidade e no Instagram do canal e fiquei muito preocupado, pois percebi que muitos ainda tem dúvida quando envolve porcentagem nos cálculos de medicamento e das soluções. Fala em Instagram pessoal, queria pedir a vocês para seguir o nosso Instagram, enfermagem digital, tudo junto, lá no Instagram. Muito obrigado! Quantos gramas de glicose há em um frasco de 250 ml de soro glicosado em uma concentração de 5%? A alternativa A 25 gramas, alternativa B 50 gramas, alternativa C 20 gramas, alternativa D 12,5 gramas ou alternativa E 75 gramas? Primeira coisa que precisamos saber é que 5% significa 5 gramas em 100 ml. A partir disso, temos condições de saber quantas gramas terá nesse soro glicosado de 250 ml. Vamos para a regrinha de 3. 5 gramas, 100 ml, x gramas por 250 ml. Eu sempre enfatizo para vocês, gramas embaixo de gramas, ml embaixo de ml. Iniciamos a multiplicação pelo x, x vezes 100, igual a 100x. 5 vezes 250, igual a 1250. Então fica 100x igual a 1250. Vamos isolar o x, o número que está ao lado dele passa dividindo, então fica x que é igual a 1250 dividido por 100. Podemos cortar um zero em cima e outro zero embaixo, então fica 125 dividido por 10, que dá o resultado de 12,5. Então, em 250 ml de soro glicosado, temos 12,5 gramas de glicose. Alternativa correta, letra D. Um cálculo simples, mas muito importante para quem ainda tem dúvidas. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal. Abraço e até a próxima!